Abertura É o Fábio Carilli Agora vamos com Vitória Eu sou o Leão da Barra Tradição Eu sou o Vermelho e Preto A escalação da equipe do Vitória Kaique é o goleiro José Wellison pela direita Canu Aderlan no meio da zaga E na esquerda o Pedro Botelho Depois temos o William Farias William Correia Um pouquinho mais a frente Iago Artilheiro Neilton Rainer e o Denilson Esse o time do técnico Wagner Mancini Já fez a ligação buscando o Jadson Olha a velocidade do Corinthians Olha o Pedrinho Põe a bola Vai chegando o Corinthians A primeira batida do Rodriguinho Passou o Jadson Vai se mandando o Pedrinho Tem condições de jogo o Pedrinho É para o Pedrinho Recebe na frente o Pedrinho Invadiu o área o Pedrinho Fez o toque no meio A bola acabou passando Não tem ninguém por ali Espeto também o William Farias Deixou a bola passar Recuperação do Jadson De novo o William Farias Jadson Levanta a cabeça Faz o toque Rodriguinho Olha a pancada A gente também na hashtag Copa do Brasil Fox Sports Pedindo o Roger Vamos para esse ataque Vai embora o Mantuan Invadiu o Mantuan Bateu para o gol Passou agora o Denilson Passou do outro lado O Neilton Denilson Não viu o Neilton Preferiu o toque para o Iago Bateu para o gol Iago Pedrinho está ali pertinho A tentativa do corte Gabriel Colocou no meio Olha a sobra Olha o gol Olha o gol 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 É do Corinthians Maicon A bola ficou limpa para ele Na cara do gol Ele bateu O torcedor corintiano Olha para essa imagem e pensa O melhor lugar do mundo É dentro desse abraço O Caíque deu um tapinha Ela ficou limpinha Limpinha para o Maicon Ele olhou para a bola Olhou para a galera E falou Vai Vai que a festa é sua O Corinthians Sai na frente Se quiser tem o Gabriel Quis De primeiro o Gabriel Ótima bola Balbuena Vai dando uma de ponta direita Pedrinho Balbuena Olha o Jadson Recebeu o Jadson Passou o Romero Jadson Para o Romero Na cara do gol Na cara do gol Uma Duas Para a rede Gol É do Corinthians Romero O guerreiro Romero Para o fundo Da rede Ele olha para esta torcida Para a fiel Para a torcida do Timão E diz A felicidade Mora aqui O Jadson Perfeito na assistência Sentou a primeira vez o Romero O Caíque defendeu Na segunda vez Ele coloca no fundo Da rede Agora Aos 13 minutos Do segundo tempo O Corinthians tem um O Corinthians tem dois O Vitória não tem nada Fernando E é guerreiro também Vai tentar partir para cima Com o Iago Bateu para o gol Iago A opção Jadson Recebeu Rodriguinho Boa bola Para o Romero Para a defesa do Caíque Sid Clay No cruzamento A bola vai passando O Romero Gol 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 É do Corinthians Romero Guerreiro Romero De Cuca Legal O torcedor do Vitória Ainda acredita em três gols Sempre o torcedor acredita Olha a jogada Do garoto Pedrinho Na travessão Pedrinho Pedrinho Danadinho Danadinho Na jogada Individual Invadiu Chutou A bola Tocou No travessão No jogo de domingo Segurar o garoto Olha a boa bola Rodriguinho Caíque Sensacional Para colocar essa bola Pela linha de fundo A segunda passagem dele Pelo Vitória Chegou no ano passado Olha a bola fechada Gol É do Vitória André A bola A Tuesday A A CIDADE NO BRASIL